Cartórios de registro civis que são obrigados por lei a emitir certidões de nascimento e óbito gratuitamente pedem mais representação na comissão gestora do fundo de compensação. Dos 11 membros atuais, apenas 3 são registradores civis, que consideram isso uma distorção, já que o fundo, chamado Recomp, foi criado para eles em 2004. Os demais membros são de outros tipos de cartórios e do Tribunal de Justiça. Na audiência pública, o representante da categoria afirmou que o valor, antes destinado integralmente aos cartórios civis, hoje precisa ser dividido com outras especialidades. Por exemplo, atualmente, os registros gratuitos de imóveis são apenas para a reforma agrária. Com as mudanças no projeto, todas as questões fundiárias, até mesmo as urbanas, seriam financiadas pelo Recomp. E a classe afirma que não existem recursos suficientes, já que nunca houve aumento do percentual repassado ao fundo, que permanece em 5,66%. Se, ao longo dos anos, foi aumentando essas gratuidades e não houve esse aumento, isso afeta diretamente a qualidade do serviço, a sustentabilidade dos cartórios, porque o cartório hoje tem uma demanda muito grande de tecnologia. Hoje a gente tem que investir muito em tecnologia. Sindicalistas não vão poder fazer parte da comissão gestora, de acordo com o projeto do Tribunal de Justiça. Para o deputado doutor Jean Freire, um dos autores do requerimento que pediu a reunião, essas mudanças podem prejudicar as pessoas que mais precisam dos serviços gratuitos dos cartórios. Nós achamos por bem convocar uma audiência pública para ouvir os registradores civis de todo o Estado, ouvir o contraditório, para tentar, assim, achar o melhor caminho. Obrigado. 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 Obrigado.